Você me bloqueia, essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim Sensação, sensação que o corpo quer se agitar Prepare-se, você vai experimentar uma sensação inesquecível Valeu terminar de contar 5, 4, 3, 4 3, 2, 1 Vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar Sandy Só quem consegue todos, essa magia Estão só na qualquer lugar, vem galeria Quando você pula, 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 pula São crianças, pula, pula ali na lua Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Sandy Só quem consegue, essa magia Estão só na qualquer lugar, vem galeria E aí quando você pula, pula, pula Tão bom! Ah! 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 zijn jullie altijd aan hun software aún?